O problema, além de toda essa questão aí, é vir o grupo especializado anti-bombas lá de Curitiba, um gasto enorme para eles se deslocarem até Maringá ou qualquer outra região fora da região metropolitana, o grupo se deslocar com vários policiais lá para ver isso. É terrível, às vezes qualquer pequeno artefato já chama atenção e tem que se deslocar esse grupo, então são gastos desnecessários. Eu acredito que se tiver alguma coisa ou foi alguma manifestação idiota é por causa do posicionamento da TV Globo, que a RPC aqui em Maringá é afiliada, mas não tem nada a ver, não tem uma opinião tão direta contra o governo Bolsonaro como tem a TV Globo, mas é mais uma bobagem de algum trouxa aí. A RPC aqui em Maringá, que já foi alvo de tiros há uns seis anos atrás, mas eu acho que é algum translocado aí que perdeu tempo e com isso todos nós pagamos esse custo do deslocamento do grupo anti-bombas de Curitiba.